Fala rapaziada Galera, mais uma vez eu trago aqui uma caixinha dessa aqui no canal Não é aquela não, essa é outra Até a cor dela é mais apagada, mais puxada, um azul pro roxo Essa caixinha aqui é maior do que aquela outra que eu fiz a adaptação do conector de carga Canal, sempre Android Bom galerinha, antes de dar início aqui no vídeo aqui dessa caixa Eu quero mandar aí um salve aí pro meu amigo Iago Silva Um inscrito aí do canal Um grande abraço aí meu amigo Iago Silva, ok? Continue aí acompanhando os vídeos que em breve terá aí novos projetinhos E comenta aqui nesse vídeo o que você gostaria de ver aí nos próximos vídeos aí do canal Eu também quero aproveitar pra mandar aí um grande abraço aí pra todos os inscritos aí do canal E para os novos inscritos que estão chegando aí Tá chegando muitos inscritos aí no canal Eu agradeço a cada um de vocês, muito obrigado Continue aí com a gente Tamo junto Vamos dar continuidade aí ao vídeo Essa daqui pessoal não fica pra trás Também fiz a adaptação Poderia ter puxado um pouco mais pra cá Mas eu já fiz o teste O pendrive Encaixa normal Encaixa Conecto aqui normal Rapaziada Dessa vez eu fiz diferente Da outra vez eu coloquei Eu acho que foi cola É... Tecbond Eu acho Foi isso mesmo Dessa vez eu coloquei cola Araldite Galera Cola Araldite Eu gostei Achei melhor do que a da Tecbond Porque ela Eu Soldei os fios aqui Tudo legalzinho E Aqui pessoal Eu conectei um conector velho Desse aqui Sendo velho Que não prestava Eu conectei pra passar a cola por cima Porque se eu colocar a cola aqui Depois não ia ter como encaixar o cabo Porque a cola ia cair por dentro de tudo aqui E estragar tudo Aqui rapaziada Como vocês estão vendo Fica bem legal Tá isolado A cola seca E fica transparente Cola Araldite Embaixo eu coloquei uma borrachinha E Dei banho de cola Araldite Aqui tudo tem cola Araldite Todo canto aqui nela Rudeando Coloquei aqui no fio também Pra vocês verem bem aí Aqui ficou meio feio assim Porque eu não deixei secar E passei o dedo aqui Aí Não ficou bem transparente Igual aqui em cima Dá pra ver todos os componentes Bem legal Se você tiver paciência Deixar secar bem Isso aqui fica bem transparente mesmo Porque no outro dia Eu já fui Foi no mesmo dia Eu já mexi Vou mostrar pra vocês Que o conector aqui Pega Uma mão só Assim é ruim pra fazer Ó Tá carregando Essa Não encaixou direito Aqui ó Essa caixinha Ela já tá carregada Ela já vai ficar azul já É Tava carregando aqui Aí eu tirei É Galera Isso aqui é mais pra quando você Pra quando quebra o conector De carregar aqui A caixa Ok Essas caixinhas Como todo mundo já sabe Ela é muito fraquinha O conector de carga Qualquer coisa ela quebra É o que acontece Você solda Você refaz lá Coloca o conector Com poucos dias Ele quebra de novo Porque A placa dela Não tem sustentação Pra solda Entendeu Tá dando pra vocês entenderem É Não tem sustentação Eu vou abrir ela aqui E vou mostrar pra vocês Verem como Como tá dentro dela Eu vou abrir ela aqui E já Volto aí com vocês Ok Aguardem aí É Eu vou mostrar aqui a vocês Como vocês podem abrir Pessoal Essa caixinha Aqui tem essa borrachinha Eu vou Esquentar ela aqui Com um secador de cabelo Aqui por baixo Pra tá Amolecendo essa cola Ok Deixa eu ligar aqui Ó Estou esquentando aqui Ó Não Eu vou deixar muito tempo Pra não derreter Aí aqui É só você ir tirando Depois que esquentar Ela sai Esquentou A cola amolece Você vai e tira Depois que quiser aproveitar De novo Você coloca A mesma borrachinha No lugar Com a mão só Não é legal não Mas Vou tentar aqui Abrir pra vocês verem Aí você vai ter acesso Aqui aos parafusos Pra quem não sabe Como abrir Deixa eu acender A luz aqui Pra ver se melhora Pra vocês aí Tá um pouco escuro Aqui vocês tem acesso Quando for montar Quando for montar Não vai dar Não vai dar Por que Do notebook É Que eu coloquei aqui Rasgado aqui pessoal Porque a primeira vez Que eu tirei Ela não esquentei Aí quando puxa Ela rasga Se você esquentar Com secador de cabelo Ela sai perfeito Porque amolece a cola Mas não esquente muito Porque você pode estar Danificando aí Derretendo a caixinha Ok Aqui galera Eu vou estar ligando Ela pra vocês verem Tá ligada Eu vou estar conectando Um pendrive Aqui Já está funcionando E os botões Ficaram errados Só um minuto Bom Mais uma vez Montado aqui Não cometam Esse erro Que eu cometi É A memória Do celular Tá enchendo Galera Eu vou ligar Aqui pra vocês Vou mostrar aqui A música Rapidinho Pra vocês verem É Eu vou pausar Esse vídeo aqui E vou Passar aqui Pra gravar Pelo cartão de memória Ok Então aguarda aí Bom Passei aqui pro cartão O cartão é de 2GB Também não é muito Vai encher rápido É Vamos Vou mostrar aqui pra vocês Vou conectar o pendrive Deixa eu ligar logo ela Liguei Conectar o pendrive Aqui ó Taca Taca E Lunge Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.